A gente vai ao vivo até o Vale do Itajaí, Blumenau, porque é de lá que está acontecendo a Oktoberfest, é lá que está a Shaila. Uma boa tarde pra você, Shaila. Como é que foi a movimentação nesse primeiro fim de semana do Oktoberfest? Boa tarde, Udiane. Oi, pessoal de casa. Bom, como prometemos, ficamos de olho em tudo no fim de semana, bastante movimentado. Agora o público é mais tranquilo e o trio Alegria anima os visitantes lá no Eisenbahn Biergarten. Lembrando que hoje a entrada é gratuita, inclusive à noite. Mas toda essa tranquilidade, ela destoa da sexta, do sábado e do domingo, quando 130 mil pessoas passaram pelo Parque Vila Germânica. Todo esse povo comeu 61 mil pratos típicos e bebeu 125 mil litros de chope. 9 mil pessoas curtiram os brinquedos lá do Parque de Diversões. E a gente acompanhou todo esse agito. Olha só! Sejam bem-vindos ao universo das tradições alemãs no Brasil. Na Oktoberfest, você tem a sensação de viajar para um lugar que ainda resgata os hábitos dos primeiros imigrantes europeus. Alegria, festa, famílias, tudo de volta. Tura, conhecer lugares novos, comidas novas, muito chope para a gente beber, né? Um encontro de alegria. Viver a Oktoberfest e sentir o coração acelerar ao som da música alemã. Neste ritmo, aumenta a ansiedade. E a gente descobre a essência de uma festa que tem o DNA da Alemanha, mas que revela em cada canto o jeitinho brasileiro de fazer todo mundo se divertir. A Oktoberfest, certamente, talvez depois do Carnaval, seja o evento popular mais conhecido do país e não é à toa. Quem vem aqui sempre retorna. A festa realmente é fantástica. Hora de tirar o traje típico do armário e os meninos virarem o Fritz e as meninas as Fridas. Por aqui, este look nunca sai de moda. Ter Fritz, bom. Gostar de tomar chope, gostar de música germânica, gostar de alegria, gostar de festa e gostar de família. Muito bom. E tem que interagir, tem que entrar na alegria, na festa, no clima. No Parque Vila Germânica, o aroma gusso paladar. Pratos típicos, como a batata recheada, o iceberg, o marreco recheado, são só o começo de uma experiência deliciosa. Aqui a gente testa os nossos novos produtos, é aqui que a gente faz as experiências e vê a reação do público que vem nos visitar. E tudo isso pode ficar ainda melhor se combinado com o chope gelado. Além do tradicional, dá para experimentar novos sabores, aromas e texturas de cerveja. Quem fala que não gosta de cerveja é porque não tomou a cerveja certa ainda. Chope motoral, chope motoral, chope motoral. Olha, chope, 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 chope motoral. E aí, mano?